Olá pessoal, hoje mais uma vez aqui falando de óculos e trazendo uma novidade aí pra vocês, um lançamento da Ray-Ban o Ray-Ban 0101 Reverse é uma tendência e eu acho que vocês vão gostar hoje eu tô tendo a oportunidade, tô com 6 cores ou seja, todas as cores que ele foi lançado e a gente vai fazer da coleção aí, Reverse o vídeo pra vocês poderem estar curtindo aí com a gente então eu vou começar a falar do RB0101 o Aviator ou o Aviador, como todos já o conhecem então é uma peça muito linda como hoje a gente tá com 6 cores e 2 tamanhos eu vou mostrar primeiro os maiores posteriormente os menores então esse aqui ele tá na armação grafite com lentes marrom degradê a princípio do que eu vi ainda nenhum deles é polarizado então vou pôr aqui no rosto esse é o tamanho 62 Reverse então nota aí que alguns reflexos que vocês veem de trás pra frente ficam de ponta cabeça por quê? por que chama Reverse? primeiro porque ele tem essa curva aqui é uma curva reversa a princípio pelo que eu vi todos eles trazem um antirreflexo interno que é essa fruta cor azulzinha aqui que tá refletindo aqui dentro da armação olha lá então isso é o tratamento antirreflexo por quê? porque como as lentes são reversa ele tem que desaparecer com o reflexo do côncavo aqui porque senão você vai sentir atrapalhar a visão esse reflexo que vocês estão vendo pra frente ele não existe aqui pra trás então ele está no tamanho 62 na armação cinza com lentes degradê marrom lembrando que esse é um lançamento vou mostrar a segunda cor aqui do tamanho 62 lembrando que todos eles tem nos dois tamanhos 59 e 62 esse é que está na armação prata com lente cinza as lentes pessoal são são um projeto biodegradável também elas são feitas com óleo de rícino derivação do óleo de rícino todos os produtos em fibra de nylon e óleo de rícino biodegradável é bio nylon o nome do produto que foi gerado aqui então por isso ele é biodegradável as lentes todas as lentes nesse caso aqui esse 0101 está no prata com lente cinza black sem polarizar linda hein pessoal ó eu estou com 99 quilos e 1 metro 76 e esse tamanho no 62 ficou excelente ficou maravilhoso muito bom né pessoal legal né e aqui vou mostrar mais um ó o preto com lente espelhado prata com fundo cinza dá pra vocês verem aí fundo das lentes cinza lente espelhado prata é um dos que eu mais gostei design fantástico ficou muito elegante esse é um dos que eu vou pegar pra mim já fiz o pedido e vou pegar pra mim é uma das coisas que eu mais gostei outra coisa pessoal lembrando aí ó muita gente pergunta onde que eu vou conseguir esse modelo como é que eu faço pra comprar então geralmente eu deixo um link aqui é o visitore.com.br que você pode entrar lá e tá comprando direto e receber aí no conforto de sua casa com toda a garantia com toda a informação que você merece com toda a qualidade então cada dia aumenta mais o mix da Ray-Ban a gente sempre acha que vai diminuir e é nada cada dia eles aumentam mais então agora vou fazer uma comparação aqui pra começar o tamanho 59 59 é mais próximo do médio dos Ray-Bans pode ver que meu rosto já ficou pequeno esse tá na armação marrom com lente cinza azulado é meio que um azul é uma lente muito agradável de se ver eu acho que ela cairia muito bem também pro rosto feminino eu vi nos cartazes tá no rosto feminino essa cor de lente e o tom da armação também que é um é um meio que rosê assim eu achei que ela é um marrom rosê ficou muito bonito muito bonito mesmo então ó pessoal só pra vocês compararem ó olha o tamanho ó vou pegar esse outro aqui ó 59 62 então 62 ó certinho pro meu rosto 99 quilos poderia tá com um pouco menos 90 que daria esse aqui né mas ele aqui tá na medida pra mim é um dos maiores óculos que existe hoje e aqui no tamanho 59 então tava no 62 aqui no 59 mostrar outra cor que eu amei é o prata com lente espelhado prata com fundo cinza lembrando que todos eles tem o antireflexo interno a ponte é 13 milímetros e o tamanho é 59 nesse caso aqui ó você viu como ele é um óculos prata ele aparece mais ficou elegante e parece que tá bom pro meu rosto por quê? porque ele estaca mais o modelo então é se eu pegar o 62 vai ficar melhor ainda é lógico mas aqui ó não parece que é o mesmo óculos do tamanho parece que esse aqui é menor ó e olha aí são iguais mas por quê? porque o aro faz parte da combinação da armação legal né pessoal? isso aí ó quem gosta aí dos vídeos de inovação de tudo de tecnologia né então qual que foi a proposta que a Ray-Ban fez com esse tipo de óculos? são uns óculos com uma proposta inovadora né são icônicos que é uma coisa fora do comum e a estética é inexplorada nunca ninguém fez um óculos dessa forma aqui e traz autenticidade os óculos autênticos da Ray-Ban então é conseguir sintetizar a marca realmente é em tudo que ela expressa e representa aí no mundo dos óculos né sendo a marca mais conhecida no mundo e pra finalizar aqui ó a sexta cor que é o marrom ou um dourado meio puxado assim pro âmbar com lente G15 que seria mais próximo do Ray-Ban tradicional do dourado tradicional com lente G15 então eu achei a combinação também perfeita a ponte 13 aqui o Ray-Ban tradicional é 14 e pensa no óculos leve que ficou isso lembrando lá mesma coisa lá antireflexo interno fantástico Ray-Ban reverse RB 0101 S de solar creio que em breve vai ter alguma coisa disso aqui também no grau porque quando eles põem o S lá de solar no fundo e põem o V de vista na frente é porque possivelmente vai ter alguma novidade mas não é uma promessa então pessoal espero que vocês tenham gostado dos modelos dessa nova tendência dessa tecnologia reverse que veio pra ficar trazendo dentro do modelo da Ray-Ban ou dos óculos da Ray-Ban uma coisa inovadora e pra frente né então salientando aqui voltando pra vocês ver o final preto com dourado existe os dois tamanhos cinquenta e dois cinquenta e nove e sessenta e dois lembrando que aqui sessenta e dois grafite com marrom degradê prata com cinza vai tá tudo lá no link da página o www.visualstore.com.br quando você clicar lá vai direcionar pra todas as cores aí é só você pedir pra eles no chat pedir um desconto pedir um brinde qualquer coisa assim que eles vão tá tentando atender vocês aqui no cinquenta e nove dourado com o G15 fantástico né prata prata com prata espelhado bem forte e rosê com azul que ficou também um espetáculo é isso aí pessoal vou ficar por aqui ó pegar aqui esse aqui pra finalizar o vídeo fazer a foto final a foto da capa espero que vocês tenham gostado quais novidades vocês queiram que a gente fale é só dar um like aí curtir compartilhar deixar nos comentários pedindo aí as referências de modelo que vocês queiram beleza então tá aí ó raibão reverse um espetáculo vou tentar pegar mais algum aqui pra vocês verem ah lá e aí e aí e aí